Olá, eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, nós vamos confeccionar um belo tapete oval, muito econômico e fácil de fazer, muito charmoso também. Vou utilizar na minha confecção barbante de número seis e agulha de três e meio milímetros. Vou mostrar pra vocês agora a foto do nosso trabalho e, ao final, eu vou mostrar a peça pronta e passar as suas especificações. Aproveita e dá uma passadinha lá no nosso Instagram, lucrochêartesã, pra conferir dicas de crochê, as novidades aqui do canal e também gráficos. Dá uma passadinha por lá. Se inscreve no canal e, gostando do vídeo, deixe o seu joinha. Vamos ao passo a passo. Pra iniciar o meu trabalho, eu faço um cordão de 48 correntinhas. Eu já tenho as minhas confeccionadas. Não apertem demais as correntinhas iniciais, pro seu trabalho não ficar repuxado, tá? Se você não consegue deixar as suas correntinhas mais soltinhas, utiliza uma agulha um pouquinho mais grossa. Mantenho meu dedo na correntinha 48 e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra formar uma alcinha. Venho na correntinha 48 e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Tenho aqui um grupinho com três pontos altos. Faço duas correntinhas, dois, duas correntinhas de base e inicio um novo grupinho com três pontos altos, um ponto pra cada correntinha. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas e mais um bloquinho. Eu vou fazer assim até chegar lá no meu final do cordão de correntinhas, aonde eu retorno com vocês. vou sempre fazendo bloquinhos de três pontos altos. Trabalhei os meus bloquinhos de três pontos altos, sempre separados por duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer uma alcinha de cinco correntinhas, como eu fiz aqui no início. Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo no pezinho aqui do último ponto alto. Finalizei a primeira carreira. Inicio a segunda carreira com três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Tenho novamente um bloquinho com três pontos. Faço duas correntinhas, venho no próximo bloquinho e trabalho um ponto alto pra cada ponto. Um, dois e três. Duas correntinhas e vou para o próximo bloquinho. Então, aqui, na parte do comprimento, que é a parte reta da minha peça, eu vou trabalhando bloquinho sobre bloquinho, espacinho sobre espacinho. Volto com vocês lá na curva. Trabalhei todos os meus bloquinhos, estou chegando na minha curvinha, vou fazer uma correntinha para entrar na minha curvinha. E dentro dela, eu vou trabalhar um ponto alto e uma correntinha. O segundo ponto alto e uma correntinha. O terceiro ponto alto e uma correntinha. O quarto ponto alto, uma correntinha. O quinto ponto alto, uma correntinha. E o sexto ponto alto e uma correntinha pra sair da minha curva. E volto a trabalhar os bloquinhos de três pontos. Dois e três. Faço duas correntinhas e trabalho bloquinho sobre bloquinho. Então, na parte do comprimento, eu continuo fazendo bloco sobre bloco, espaço sobre espaço. E quando eu chego na curva, eu repito. Seis pontos altos separados por uma correntinha. Com uma correntinha para entrar e uma pra sair da minha curva. Fecho na terceira correntinha e já retorno. Finalizei a segunda carreira, vou iniciar a terceira. Eu começo com três correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Por toda a minha peça, nessa primeira parte da minha peça, aliás... Eu vou continuar fazendo sempre ponto sobre ponto, espaço sobre espaço, tá? Então, eu vou fazer a minha sequência aqui no comprimento da minha peça e retorno com vocês na minha curvinha. Então, eu vou trabalhando aqui os meus bloquinhos e já retorno. Estou chegando, então, na minha curva. E aqui, uma correntinha para entrar nela. Sobre o primeiro ponto, dois pontos, fazendo o meu aumento. Uma correntinha. No segundo ponto, dois pontos. Uma correntinha. Para cada um dos seis pontos que eu tenho na curva, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu vou ter agora seis grupinhos de dois pontos, separados por uma correntinha. E faço uma correntinha novamente para sair da minha curva e trabalho bloquinho sobre bloquinho. Ó, uma correntinha, saí da curva. Vou finalizar a minha carreira. Já inicio a próxima fazendo bloquinho sobre bloquinho e na curva eu retorno. Já dei início a minha quarta carreira, fazendo os bloquinhos e estou chegando na minha curvinha. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para entrar na curva. Venho sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Fiz aqui o meu aumento. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. No seguinte, dois pontos altos. Uma correntinha. Pelos seis bloquinhos da minha curva, eu vou trabalhar igual. Fazendo um ponto no primeiro ponto e dois pontos no último ponto. Vou concluir a carreira, inicio a próxima e retorno quando eu chegar na curvinha. Iniciei a minha quinta carreira. Eu fiz a troca de cor, tá? Mas é opcional. Eu mudei a cor e já trabalhei a parte reta. Já fiz uma correntinha para entrar na minha curva. E na minha curva? No primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, um ponto. No último ponto, dois pontos. O meu bloquinho, então, passou a ter quatro pontos altos. Uma correntinha e repito no próximo bloquinho. Um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo. E dois pontos no último ponto. Essa é a forma que eu trabalho a minha curva. Vou dar a volta completa, já inicio a próxima carreira e retorno na curvinha. Iniciei a carreira de número seis, vou entrar na minha curvinha. Já fiz a minha correntinha, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto para cada um dos meus pontos de base. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas. Vou para o próximo bloquinho e trabalho quatro pontos. Dois, três e quatro. Duas correntinhas. Então, agora, o meu aumento está nas correntinhas. Eu mantenho quatro pontos, né? Um para cada ponto de base. E faço duas correntinhas entre cada bloquinho. Para entrar e sair da minha curva, eu mantenho com uma correntinha só. Finalizo a carreira, começo a próxima e retorno. Voltei para fazermos a parte curva. Eu já estou na carreira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu já fiz aqui a minha correntinha. Venho no primeiro ponto. Esse daqui é o meu primeiro bloquinho, tá? Da parte curva. Então, eu trabalho aqui. Um ponto alto. No próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. Faço duas correntinhas e um ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Vou repetir no próximo bloquinho. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo e um ponto no terceiro. Duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. E aqui no meu terceiro grupinho, eu repito. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Agora, eu vou mudar um pouquinho. Eu faço duas correntinhas, um ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e inicio a partir do segundo o meu bloquinho de três pontos. Dessa forma. Duas correntinhas. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e inicio um bloquinho de três pontos. Duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e inicio o meu bloquinho. Um, dois e três. Então, agora, na parte curva, nos três primeiros bloquinhos, eu pulei o último ponto. E nos três últimos bloquinhos, eu pulei o primeiro ponto. Vou dar a volta. Inicio a próxima e retorno na curva. Finalizei a carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Iniciei a oitava carreira. Agora, vamos prosseguir aqui na curva. Já fiz a minha correntinha pra entrar na minha curvinha, tá? E vou agora, sobre o primeiro ponto, fazer um ponto. Sobre o segundo ponto, eu faço um ponto. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. E no segundo grupinho, um ponto no primeiro ponto. Um ponto no segundo ponto. Duas correntinhas. Ponto no espacinho. Duas correntinhas. Ponto no próximo espacinho. Agora, eu vou fazer o terceiro grupinho. Então, duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, um ponto. Duas correntinhas. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Agora, aqui é o meu quarto grupinho. Então, eu pulo o primeiro ponto. É igual eu já fiz na carreira anterior. Um ponto no segundo ponto. Um ponto no terceiro ponto. Duas correntinhas. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. E trabalho dois pontos. Duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Último grupinho. Eu repito. Um ponto no segundo. E um ponto no terceiro. Vou concluir a carreira e já retorno pra fazermos a próxima curvinha, tá bom? Já iniciei a nona carreira. Vocês estão percebendo como é muito rápido de fazer esse tapete bem gostosinho de trabalhar, né? Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto da minha curvinha e fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Faço um ponto no primeiro espaço. Duas correntinhas. Um ponto no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto no próximo espaço. Duas correntinhas. E no segundo grupinho, eu vou trabalhar novamente um ponto alto no primeiro ponto. Lembrando que os três primeiros grupinhos, eu trabalho igual. Então, duas correntinhas, ponto alto no espacinho. Duas correntinhas, ponto alto no espacinho. Duas correntinhas, ponto alto no espacinho. Duas correntinhas, ponto alto no primeiro ponto. Esse aqui é o meu terceiro grupinho. Agora, eu mudo a forma de trabalhar, né? Então, eu venho duas correntinhas, ponto alto no espaço. Duas correntinhas, ponto alto no espaço. Duas correntinhas, ponto alto no espaço. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto. Um ponto no segundo. E de agora em diante, os pontos são no último ponto do grupinho da carreira anterior. Eu mantenho fazendo duas correntinhas e ponto alto em cada espacinho. Vejam, duas correntinhas, ponto alto no último espaço. Vou dar a volta completa. Ao final, eu vou cortar o barbante pra trocar de cor e já retorno. Vamos trabalhar agora a carreira de número dez. Eu posso amarrar o barbante em qualquer um dos meus pontos, tá? E é onde eu amarrei o barbante. Eu amarrei aqui onde eu finalizei mesmo, tá? Eu já subo três correntinhas. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, eu tenho um espacinho de duas correntinhas. Então, eu trabalho dois pontos altos no espaço. E essa carreira é assim, de pontos fechados, né? Eu vou trabalhar um ponto pra cada ponto, um ponto pra cada correntinha. Isso também na minha curva, tá? Quando eu chego aqui, eu vou fazer um ponto pra cada ponto e um ponto pra cada correntinha. Somente isso. Vou dar a volta completa, cortar o barbante pra fazer novamente a troca de cor e retorno. Finalizei a carreira. Eu amarrei o meu barbante aqui no início da parte reta do meu trabalho, tá? E eu vou mostrar pra vocês como nós vamos trabalhar. Eu começo aqui com uma, duas, três correntinhas, que é um ponto alto. Em seguida, eu vou fazer uma correntinha. De espaço. Vou pular um ponto e no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E eu vou fazer assim por toda a minha parte reta. Um ponto alto, uma correntinha, pulando um ponto de espaço. Quando eu for iniciar a minha curva, eu retorno. Eu vim trabalhando a parte reta do comprimento. Vejam que aqui, ó, eu já inicio a minha curva, tá vendo? Aonde começa o raio. E a minha curva finaliza aqui, ó, aonde termina o raio, tá? Então, aqui, eu fiz um ponto alto, uma correntinha. Venho no próximo ponto, desculpa, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Finalizei a minha parte reta. Agora, eu já vou entrar na curva. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo um ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, um ponto alto. Então, a diferença é que na parte reta do meu trabalho, eu faço um ponto alto e uma correntinha e pulo um ponto. Já na curva, eu faço um ponto alto, duas correntinhas e pulo um ponto. Só na curvinha. Então, eu vou dar a volta completa. Ao final, eu vou mudar de cor e retorno. Finalizei a minha carreira. Reparem que aqui no final, pra dar certinho, ó, eu fiz o ponto, fiz a correntinha, mas não pulei nenhum ponto de espaço. Isso não vai trazer diferença ao resultado final da peça, tá? Essa próxima carreira é uma carreira de pontos altos, novamente. Então, eu começo aqui com uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E é onde eu tenho espaço de uma correntinha, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando nessa carreira, um ponto pra cada ponto e um ponto pra cada correntinha. Não posso esquecer que lá na curvinha, eu trabalhei duas correntinhas de espaço, né? Então, eu trabalho dois pontos altos também. Vou dar a volta completa e retorno. Finalizei a minha carreira de pontos altos, vou iniciar agora a carreira de bicos, tá? Então, eu vou começar aqui com uma, duas, três correntinhas, meu primeiro pontinho alto. No próximo ponto, eu já trabalho aqui o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. Já vou trabalhando sobre o fiozinho pra ir arrematando. O sexto e o sétimo ponto alto. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto e inicio um novo bloquinho com sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntinhas e pulo um ponto. Vou fazer assim por toda a minha volta. Finalizei a minha carreira. E pra eu ter a sequência certinha, eu por três vezes, eu trabalhei assim, ó. Um grupinho fazendo dois pontos fechados juntos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Mas eu fechei dois juntos, tá? Pra eu ter a sequência certinha. Pra iniciar a próxima carreira, eu faço um ponto baixíssimo, estou sobre o segundo ponto alto. Um ponto baixíssimo, estou sobre o terceiro ponto. Três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Tenho aqui três pontos altos. Laço, vou vir dentro desse meu primeiro espacinho de duas correntinhas e vou trabalhar aqui um leque. Então, eu faço um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Laço, laço, pulo os dois primeiros pontos e inicio um bloquinho com três pontos. Laço, venho dentro do espacinho e faço um leque. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Por toda a carreira, eu vou trabalhar assim. Eu já retorno. Finalizei a minha carreira. Pra fazer a próxima, eu vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Laço, pulo o primeiro ponto do leque. No segundo, eu faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Dentro do leque, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. No primeiro ponto do leque, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Venho no ponto do meio do meu grupinho de três pontos e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto alto. Dessa forma. Novamente, laço, pulo o primeiro ponto do leque. No segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do leque, dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto do meio do grupinho, um ponto baixo. Vou fazer assim ao redor de toda a peça e já retorno. Eu volto, depois de cortar o barbante, que é a última carreirinha do trabalho, eu vou fazer no azul royal. Eu finalizei a minha carreira, cortei o barbante, amarrei o azul royal. Essa carreira aqui é a última carreira do trabalho, eu posso amarrar em qualquer um dos meus pontos, tá? Eu amarrei no ponto baixo, aonde eu finalizei a carreira. E aqui, eu já faço uma correntinha, volto no mesmo local e faço um ponto baixo. E agora, eu trabalho aqui um ponto baixo pra cada ponto alto que eu tenho. Eu tenho aqui quatro pontos altos. Três e quatro. Dentro do meu leque, eu tenho um espacinho de duas correntinhas. Eu trabalho aqui dois pontos baixos. E trabalho, novamente, um ponto baixo pra cada ponto alto. Um ponto baixo no ponto baixo. E é assim que eu vou fazer toda a minha carreira. Um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho de base. E quando eu chego dentro do leque, eu trabalho dois pontos baixos. Ao final, eu volto pra mostrar a peça pronta, passar a medida da peça e também informações sobre a alteração do tamanho. Finalizei o meu tapete. Ele ficou medindo 87 cm por 50 cm. Para fazer alterações nas medidas, vocês podem alterar de cinco em cinco correntinhas, tá? Porque assim, vocês diminuem um bloquinho e um espaço de correntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!